E aí galera, mais um aqui fazendo vídeo. Galerinha, hoje eu vou falar de um remédio muito, um remédio não, uma vitamina muito importante para a criação de vocês. Nós damos aqui nas galinhas, nós estávamos dando as cabras, nós estávamos criando cabras, nós estávamos dando as cabras e hoje nós vamos dar no nosso cachorro, né? Nós temos dois cachorros aqui no sítio, nós temos o Rotivale e o Pastor Alemão. Nós vamos aplicar nele essa vitamina. Aí tu quer dar o recado dele? Ô gente, inscreve no canal para ficar legal, tá gente? E também dá like e também o sininho está aqui embaixo. E também fala para seu pai, sua mãe, de você também ser filho, para no celular dele se inscrever também no nosso canal, vai ajudar nós muito. Nós já estamos muito perto do que Arthur? 5 mil inscritos. Já estamos muito perto dos 5 mil inscritos, galera. Se inscreva, falta muito pouco. Bom, galera, hoje nós vamos falar aqui do Catassal B12. Nós vamos aplicar aqui, como vocês podem estar vendo aqui, esses animais aqui, como vocês estão vendo aqui. Ainda pode aplicar também no cachorro, né? No cachorro, gato, galinha. Nós vamos aplicar o Catassal B12. Eu vou pegar o Rotivale para você. O nome dele é Hulk, né? É o Doss, cachorro Doss, amoroso, um amor de cachorro, um amor de cachorro. E nós vamos aplicar o Catassal B12. Ele não destrói nada aqui no sítio. É um amor de cachorro, tá certo, galera? Eu vou pegar e pode aplicar neles. Galerinha, estamos aqui, ó, que é o canil, né? Mostra aí, primeiro, aqui é o canil, ó. Airo, Airo, Hulk aí, ó. Canil, Airo e Hulk aí, ó. Ó, o nosso aí, ó. Airo, aí, ó. E o Hulk, o Hulk comeu a panela dele, galera. Cadê a panela? A panela tá lá embaixo, lá. A panela deles. Compramos uma panela nova aqui para eles. Aqui está o nosso jardinzinho, galera. Estamos fazendo jardins aqui no sítio, aqui, ó. Vou mostrar um pouco aqui para vocês verem. Ó, um pouco aqui, ó. Nosso jardim aí, ó. Nós fez aí, ó. Casinha dos passarinhos. Aqui, ó. A vida fica melhor no sítio. Um pouco do jardim. Né? Arthur tá aí, ó. E nós vamos tentar soltar o Hulk para pegar ele, né? E trocar a panela dele. Ó, Hulk aí. Hulk Airo. Para nós aplicar o Catassal B12 nele, galerinha. Esse Airo aqui, ele é meio agressivo. O Hulk já é mais amoroso. Vamos tentar pegar o Hulk. Galera, eu vou tentar soltar o Hulk. Calma aí. Calma ali, calma ali. Fica, eu juro, Fico. Vai. Aí, galera. Toma aqui com o rotivalha. Deixa essa ração em cima ali, Arthur. Ó. O rotivalha aqui, ó. Eu vou aplicar o Catassal B12 nele. Segura ele aqui, Arthur. Consegue? Eu sou. O indicado. É, 5ml, galera. Estou com uma seringa aqui de 3ml, né? Ó. Aqui o Catassal B12, ó. Nós vamos aplicar. Catassal B12. Então, cara, uma seringa de 3ml. Aqui, ó. Seringa zero nova. É zeradinha. Olha, ó. Vou dar uma nova aqui, ó. Calma. Segura ele aí, ó. Deixa eu ver o 3ml aqui, ó. Nós vamos aplicar aqui, tá o Catassal B12, né? Aqui, ó. É 3ml. 3ml pro cachorro, galera. O tamanho dele ainda é pouco. Vocês podem pôr 5ml. Se vocês comprar 5ml, melhor ainda. Vou dar 3ml pra ele dessa vez, ó. Vou dar 3ml. Se vocês agora eu vou dar 3ml, mas vocês podem dar de 5, não tem problema nenhum, entendeu? Vocês podem dar de 5ml. O cachorro dele é forte e grande. Pode passar 5ml sem problema. Aqui, ó. Ó, levantou o corinho aqui, ó, galera, ó. Subcutâneo, ó. Calma, calma. Vou dar um pouco de ração aqui pra ele pegar, mas... Vou dar um pouco de ração aqui pra ele... Pra ele comer, enquanto nós... Nós aplicamos a anjeção nele. Aqui, ó. Já foi. Já foi aqui. Eu vou... Agora dar o restantezinho, né, que ficou faltando. Aqui, ó. Vou dar o restante dele que ficou faltando. 5ml, galera. Vocês estão vendo assim, igual eu falei pra vocês. 5ml. Pra ele tá de bom tamanho, né? O tamanho dele, 5ml tá bom. Segurou. Subcutâneo. Apertou. Ó. Pronto. Vai engordar ele. Vai engordar o cachorro gordo, bom. Você tira a injeção aí, ó. Volta aí, ó. Deixei 3, ó. Deixei mais um ml aqui, ó. Que eu coloquei de 3. Apliquei 5ml nele. Aí, a bacia dele, ele já comeu a bacia dele aqui, ó, galera. Destruiu a bacia toda de novo pra vocês, ó. Nós compramos uma bacia nova pra ele aqui, ó. Bacia zerada aqui, ó. Pra ele aqui, ó. Coloca a ração dele. É isso aí. Filmo o ar lá. Guarda, daqui a pouco vai tomar a injeção também, ó. Guarda, daqui a pouco vai tomar a injeção. Injeção dele. É isso aí, galera. Muito obrigado por deixar o vídeo até o final. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô obrigado a dar o recado dele. Oi, gente. Muito obrigado de você se inscrever no nosso canal. E muito obrigado se você também inscreveu no sininho. Tchau, gente. É isso aí, galera. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe.